1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2 Será que ele não conseguia cantar isso? Vem lá. Mariana conta 6 Mariana conta 6 É 1, é 2, é 3, é 4, é 5 Viva Mariana Viva Mariana Mariana conta 7 Mariana conta 7 É 1, é 2, é 3, é 4, é 5, é 6 Ana, viva Mariana Viva Mariana Mariana conta 8 Mariana conta 7 É 1, é 2, é 3, é 4, é 5, é 6, é 7 Ana, viva Mariana Viva Mariana Mariana conta 9 Viva Mariana, Viva Mariana Mariana conta 10 Mariana, é 1, é 2, é 3, é 4, é 5, é 6, é 7, é 8, é 9 Viva Mariana, Viva Mariana Aê, pulando, mãozinha pra cima Aê, dançando paradinho Aê, uma pausa Aê, joga na perna, joga na perna Agora, recado, abaixa, abaixa, bem baixinho Bem, bem baixinho Será que vamos falar? Aê, bala, bala Ei, bala, bala Ei, bala, bala Viva Mariana Vai, bala Vai, bala Vai, bala Vai, bala Vai, bala É, bala Dançando Vai, bala Vai, bala Em câmera lenta, agora, em câmera lenta Em câmera lenta Bem rapidinho, agora, todo mundo, bem rapidinho Vai, bala Vai, bala Vai, bala Vai, bala Vai, bala Viva Mariana Da cintura da Dessope, terra canhada! Pro lado, pro lado, pro... Aêêêê! Quem gostou? Um é! E o outro! Agora eu tenho que ir pra que tiver cheque! E agora quem sabe? Um braço pra cima, um braço pra frente, cruzando as pernas! Agora ninguém pode se mexer! Estátua! Rodando, rodando, braços esticados! Continue! Eu quero saber! Eu quero saber! Vem cá! Vem cá! Vá! Bravo! Olá, senhor! Um pé lá vem de outro! Agora ninguém pode se mexer! Não, não, não! Dançando! Oh! Até o chão! Quero saber quem é que consegue ficar! Parado! A gente vai ter que voltar! Roda, roda no lugar! Ninguém aqui! Ninguém aqui pode cair! Eu vou cantar pelo todo mundo contando comigo! Vou cantar pra terminar! Eu sou! 3, 2, 1, estata! Tchá, tchá, tchá! Tchá, tchá! Quem conhece essa? Quem conhece? Aêêêêêêêêê! E aqui no topo, a parceira sobe surgir, e a camara é continua a tecer, ela é teimosa e desobediente, deve, deve, deve e nunca está contente. O primeiro aparente, e a chuva forte, e a derrubou, já passou a chuva, o céu já vem surgindo, e a canara é continua a subir, ela é teimosa e desobediente, sobe, 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 não deixa contente. Tchau, 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 tchau. Hora de pé, de pé, ó, não se eufim, dos cocares da gris. Dê pé, de 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 pé. Isso, essa pessoa, a chuva. E aí Olhos e feitos, o pé e nariz Vamos ao final Aê! Vamos ao final Vem ao final Um, dois Olhos e feitos, o pé e o pé Na cabeça, a cabeça, a cabeça Olhos e feitos, o pé e o nariz Vem, vem, vem Amém! Amém!